Deixa eu mostrar aí Canta aí o hino Vamos lá, somos amigos de Deus Alaborem lábido Na minha bênção Jesus já transformou Eu posso te soldar como a par do Senhor Na minha vida Para de agir-se Para com isso Mamãe, a Sofia está escorregando Vamos ver O que você está fazendo Sofia? Eu estou te vendo Canta Dá-lhe as mãos e teu irmão será Na minha vida Jesus já transformou Eu posso te soldar como a par do Senhor Na minha vida Canta aí Canta mais alto Na minha vida Jesus já transformou Deus Cadê o outro hino? Deus Venha nos abençoar E nessa união mostramos a Deus